Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele, sejam muito bem-vindos aqui ao Dudes or Not. E no Guia Rápido de hoje vamos falar sobre o Team Kill. Então já que é um Guia Rápido, papapapum, vamos lá, direto pra arma. Que arma que você tem que usar no Team Kill? A melhor arma de todas pra ele é essa 4 estrelas que é a Sacrificial Sword. É a melhor opção. Essa é a parte mais chatinha, digamos assim, dele, que tem que ser exatamente essa arma. Putz, não tem essa arma, o que eu faço? Vê alguma arma que dá Energy Recharge. Porque isso aqui é o problema dele, digamos assim, e que a gente precisa compensar de alguma forma. Ele precisa de muito Energy Recharge. Então se você não tem a Sacrificial, enfim, usa Favonius, ou qualquer outra também da Energy Recharge. Ah, essa Festa in Desire, por exemplo, foi de Evento. Enfim, a melhor arma pra ele é a Sacrificial Sword. Não tem, usa a outra aqui da Energy Recharge. Artefatos. Fácil. O melhor set de artefatos pra ele é o Noblesse Oblite. Que é esse azulzinho aqui. É o melhor pra ele. O que você vai colocar em cada um? Bom, na Pena e na Flor é algo que não muda muito, né, obviamente. Então no Substerius dele, você tenta dar a preferência pra Energy Recharge. Os que tem mais Energy Recharge são melhores pro Team Kill. No Sands, eu recomendo você colocar Ataque. No Cálice, você coloca Hard Damage Bonus. E isso aqui pra ele é muito importante. Então por favor, coloque Hard Damage Bonus. E no Hattie dele, a Coroa, enfim. Aqui você pode mudar um pouco. Eu particularmente não gosto de colocar em suporte um Critical, Critical Rate ou Critical Damage. Eu particularmente não gosto. Então eu coloquei no caso do Team Kill Ataque. Tem gente que gosta de colocar também em suporte Elemental Master. Mas no Team Kill, enfim. Eu não gosto de usar, prefiro pôr Ataque no caso. E o que você usa então de prioridade no Substerius dele? Então, Energy Recharge. E aí sim, você pode mandar ver nos Critical. Tenta compensar o Critical Rate ou Damage nos bônus, de alguma forma. Também se for possível, né? Porque a gente sabe que isso aqui é meio sorte e azar, né? Constelação. O máximo que você puder. Porque ele é incrível, meu. Ele com a constelação completa é um monstrinho. De verdade. Talentos. Se você tá usando ele como suporte, que é a função dele. Então, você tem que dar prioridade pros dois últimos ataques. Sempre lembrando que o mínimo é nível 6. E o máximo, o quanto você quiser. Então, você deixa no mínimo aí o nível 6. Feral Rain Screen e Rain Cutter. Você não precisa upar a primeira. Porque ele é super suporte, então não tem por que você ficar gastando seus materiais e sua mora num personagem que não vai usar esse golpe. Enfim. Montar o Team Kill é super simples. O mais chatinho é você conseguir a arma dele. Mas, mais uma vez, se você não tem, substitui por outra. É isso aí, gente. Rapidinho a guia do Team Kill. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tem outras guias que você pode conferir no canal também. Tem tanto guias rápidas quanto guias mais extensos com mais detalhes explicando sobre os personagens. Então, muito obrigada por você ter acompanhado esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!